A Cerveja Já está choca E o café Quase a fechar Sinto a cabeça Tão louca Estou mesmo A flipar Não sei o que deixo em mim rapariga Não sei o que deixo me acabo da vida Não sei o que deixo em mim rapariga Não sei o que deixo me acabo da vida Eu já quase não comi E o rádio não liguei Para não pensar em ti Bebi ruim e até dropei E no meu quarto fechado No terrível abandono Senti-me um macho falhado Deixei de ser teu olho Não sei o que foi o que deste meu rapariga Não sei o que deste meu cabo da vida Não sei o que foi o que deste meu rapariga Não sei o que deste meu cabo da vida Não sei o que foi o que deste meu rapariga Não sei o que foi o que deste meu rapariga Não sei o que deste meu cabo da vida Não sei o que foi o que deste meu rapariga Não sei 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 o que deste meu cabo da vida Não sei como não este mercado da vida Não sei como foi o que deste medo a brigar Não sei como não este mercado da vida Não sei como não este mercado da vida